E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui tendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Iceborne finalizando os nossos vídeos com todos os ingredientes para a cantina, tá? Eu já mostrei para vocês os ingredientes de carne, peixes e vegetais ficou faltando apenas os ingredientes para fazer as bebidas que você está mostrando aqui no vídeo de hoje, beleza? Lembrando, os demais vídeos estão aí na nossa playlist de Monster Hunter World Iceborne dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai ver outras playlists também se você puder dar uma moral, segue lá o meu novo Instagram LepsHunter estou postando bastante conteúdo por lá também, o Twitter é de mesmo nome e se você é novo, fico convite para se inscrever aí no canal não esquece de deixar a sua avaliação se esse vídeo te ajudar deixar um comentário também para o YouTube entregar para mais pessoas, beleza? Todos os recados então, bora para o vídeo Começando aqui meus amigos na aba das bebidas, essas duas primeiras, na primeira linha você só precisa chegar no rank elevado e elas já vão ativar, beleza? A próxima, a gente vai ter que desencadear agora uma sequência de quests falando com a mestra da terceira frota, tá? Ela fica aqui, ó, na base de pesquisas, vamos lá A primeira quest que ela vai pedir para fazer se chama Um Gosto Formigante onde você vai caçar um grande girros, tá? Depois de cumprir essa quest A gente vai voltar lá conversar com ela para ganhar a bebida da primeira linha e terceira coluna Ok? Vamos lá Tá aí, Fermentado de Batata Demônio é a bebida ali da primeira linha e terceira coluna A segunda quest dessa cadeia de quests você vai conversar com o mestre das provisões aqui e ele vai te dar ela, tá? Vai liberar a bebida que fica na segunda linha terceira coluna Ok? Basicamente você vai precisar entregar a glândula atrovejante e se eu bem me lembro, quem dá essa glândula é o Tobi Kadashi Ok? Então você precisa de duas Eu já possuo o treino Como se trata de uma requisição de entrega a gente vai fazer a entrega aqui no centro de recursos Ok? Então vem aqui em concluir entregas Vai estar aqui Um brinde de mestre Então a gente já tem a glândula atrovejante Preciso de duas A gente já tem três Vamos ganhar o Shopping Mestre Que fica lá na segunda linha e terceira coluna Dessa forma a gente pode continuar as demais quests aí Dessa cadeia de quests Depois que você fez a entrega no centro de recursos A gente volta aqui Vai conversar com a cientista tímida E basicamente ela vai nos dar a próxima quest da cadeia de quests Que vai liberar a bebida que fica na primeira linha E a quarta coluna A missão se chama Preso aos Hábitos E a gente tem que capturar um Tobi Kadashi Ok? Ela fica aqui na parte de baixo Basicamente da base de pesquisa Vamos lá fazer essa quest e completá-la Ela é uma quest de seis estrelas Você já tem que ter chegado no rank elevado E tá aqui preso aos Hábitos Após a conclusão da quest de captura do Tobi Kadashi Aqui está o Shopping de Sepiambar Que é liberado, ok? Agora vamos voltar lá pra base de pesquisas A próxima quest dessa cadeia de quests É conversando com a cientista agradável E ela vai te pedir pra fazer uma entrega Lá no centro de recursos Que são duas mandíbulas de Dodogama A gente já possui três aqui Então a gente vai lá fazer a entrega E vai receber o Rata Whisky Que é a bebida da segunda linha, quarta coluna Beleza? Vamos lá Chegamos no centro de recursos E vai estar aqui a requisição Uma bebida de Cuspir Fogo Faz a entrega E pronto O Rata Whisky foi adicionado A nossa cantina Próxima quest opcional É uma quest de sete estrelas Conversando aqui Com o engenheiro aeronáutico Ele vai pedir essa quest As quests anteriores são requisitos Pra você receber essa quest E a gente vai lá Concluir ela Basta caçar um Odogarum Ok? Vamos lá Nas missões opcionais Sete estrelas Tá aqui, ó Um local dolorido Vamos lá Concluindo A gente volta aqui Odogarum derrotado E a gente recebe ali No final da quest O fermentado de peixe dourado Adicionado ao menu da cantina Ele corresponde A bebida da primeira linha, quinta coluna Beleza? Fermentado de peixe dourado Seguinte pessoal Pra fazer a próxima quest Você tem que ter visualizado o Diablos Pelo menos uma vez no seu save, tá? Depois que a gente visualizou ele Tá vendo que apareceu pra mim Ele não estava aparecendo ainda Nesse meu save atual aqui Eu tô seguindo um pouco mais, né? Mais direto Então eu acabei não fazendo nenhuma quest Que tinha ele E assim Tem um evento Você pode usar um evento Do rank elevado Que tem um Diablos E uma Diablos negra Vem cá, visualiza ele E aí a gente volta Pra Mestra da terceira frota Nos entregar A última quest E ela vai entregar A missão Que basicamente nos dá Aí ó A gente vai ter que caçar Um Diablos normal E um Diablos negra De uma briga nos ermos E essa missão Além Da bebida Que fica na segunda fileira Lá Da cantina E na quinta coluna Ela vai nos dar também O Affinity Booster Que é aquele Que a gente usa lá na parte dos mantos Que vai nos conceder Afinidade adicional Beleza? Então vamos lá Concluir essa quest Concluída a quest A cerveja de Asteria Foi adicionada Ao menu da cantina Ok? Lembrando aí Segunda linha Quinta coluna Dessa forma A gente encerra Aquela cadeia de quests Que eu comentei com vocês Próximo ponto Vocês vão vir Pra Floresta Ancestral Por meio da expedição No rank elevado E vão olhar lá Quando a pesquisadora De vida nativa estiver no mapa Você vai vir conversar com ela Então se você já completou Todos os outros vídeos A gente já pegou várias Vidas endêmicas Ela vai te oferecer aqui A pesquisa do pássaro fantasma Pegando o pássaro fantasma A gente vai liberar A bebida Que fica na primeira linha E a última coluna A sexta coluna Beleza? Então vamos lá Aqui eu já conversei com ela E acabei de receber Esta pesquisa Pra isso A gente vai ter que ir Algumas vezes É um pássaro raro Lá pro Hermos Seu Vagulha No acampamento 1 Tentar Coletar esse pássaro A gente vai fazer A quest Marombando Nos Hermos Que entrega Dois ovos De herbívoros Vamos pro acampamento 1 Aqui na parte De eventos Do rank mestre Tem um evento Chamado Atirando no ar Que a gente consegue Pegar esse pássaro Garantido Tá? Vamos pro acampamento 12 E eu mostro Pra vocês Pegue um Você vai pegar Uma pedra Equipa um manto De camuflagem Aqui a gente tem O kit de observação Tá vendo lá? Aquele lá Tá com os passarinhos A gente vai ficar De olho nele Deixa ele se aproximar E a gente vai jogar A pedra Vamos deixar A rede de captura Aqui já garantida Também Quando ele se aproximar A gente joga a pedra Aqui pra rede Faz a captura Ó Equipou Os passarinhos Vão cair Pronto Faz a captura Saracura Plumosa Concluída A gente vai lá E conversa Com a Pesquisadora A gente vem Então no centro De recursos Ok? E conclui Aí Essa caçada Do pássaro Fantasma No caso Saracura Plumosa E ganha O saque Mata dragão Que é a bebida Que fica Na primeira linha Sexta coluna Bom Se você já cumpriu Os outros objetivos Venha Aqui no Vale Potrefato Quando O pesquisador De peixes Estiver aqui E vai nos dar Uma caçada Crítica A gente vai ter Que fazer A captura Ancestral Captura E a vida Nativa Conhecida Como Criatura Ancestral Do novo Mundo Beleza? E aí É um peixe Meio raro Também Que a gente Vai ter Que Tentar Algumas Vezes Até conseguir Você vai tentar Pegar ele aqui No acampamento Dos gatos Que fica Na área 15 Se ele não Estiver aqui Você pode Tentar Lá na Fenda do Ancião Você vai Pro setor 8 Aqui na Fenda do Ancião Ele vai ficar No acampamento 8 Bem aqui Nessa parte Tá pessoal Às vezes Olha ali Um pouco Desse ângulo Aqui também Pode ficar Atrás Da rocha E você não Vê Ali atrás Tá bom Então fica Ligado Aqui E Não tá Aqui Volta Lá pro Vale Protefato Acampamento 11 Vai até A área 15 Lá dos Gatos Até você Conseguir Que ele Spawner Que demorou Mais de uma Hora Agora Aperta A bolinha Sempre que aparecer Ali Aperta Do lado Bolinha 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 Todas as forças Faz o minigame Do lado Que aparecer também E pronto Eletricanos Capturado Que cara Chato Meus amigos Que cara Chato De aparecer Viu Então Tenham paciência Aí Fiquem tentando Aqui Nesse ponto Né E Lá no acampamento Aqui no acampamento Oito Oito Da fenda Do ancião Tá Fica Indo Em um E outro Até você Conseguir A gente Vem aqui Então No centro De recursos E faz a entrega Daí Captura Vamos lá Agora Agora a gente Tem as duas Linhas Debaixo Aqui Para finalizar Bom Pessoal Para pegar Os dois Primeiros Ingredientes Ali Da terceira Linha Da parte De bebidas A gente A gente Vai fazer A quest Prendendo O destruidor De árvores Que é A captura De um Bambar Ok Vamos lá Completando Aqui a quest Do Bambar Então A cachaça De chifraço E o chopp Promissor Vão estar Disponíveis Na cantina Bom Pessoal Para liberar Agora os Ingredientes Que ficam Ali na Terceira Linha Tá E a partir Da terceira Quarta E quinta Coluna A gente Vai filtrar A informação Local Por abundância De petazite Certo E vamos lá Então Fazer essa quest Na fronteira Glacial Vou mostrar Para vocês O que a gente Tem que coletar Para liberar Os ingredientes Vamos lá Bom Aqui no início Do mapa Você vai colocar Em coleta E aí vai ter Aqui a opção Campo de petazitas Então vai ter Vários deles Espalhados Pelo mapa Você vai Em cada um Deles A gente vai ter Que coletar Aí uma espécie Um pouco Mais comum Uma espécie Um pouco Mais rara E uma Que fica Em um local Muito específico Ok Vamos lá Petazite Primor Petazite Jovem Ó Achamos um Diferente Tá vendo Faz toda Uma animação Então pegamos Aqui o Petazite Milenar Tá Tem o mais comum Que é o Petazite Jovem Também E tem o Petazite Primor Também Tá bom Vamos pegando O jovem Primor Milenar Tá O petazite Jovem Ou Primor Um desses dois Aí vai liberar A primeira O primeiro ingrediente O que fica Na verdade Ali na Terceira Linha Terceira Coluna Tá O milenar Vai Vai liberar O que fica Na terceira Linha Quarta Coluna E agora A gente vai Para um local Bem específico Pegar O que libera Terceira Linha Quinta Coluna Ok Vamos lá Bom Para pegar O que Para pegar Esse ingrediente Em um local Específico A gente vem Para o acampamento Doze Então você já tem Que ter avançado Na história O suficiente Para liberar Aqui essa área Se eu bem Me lembro Para liberar Essa área Você já tem Que ter chegado Na legiana Estridente Ok E daqui A gente vai Percorrer O caminho Que inclusive É um local Onde fica É uma criatura Uma criatura Rara Também Endêmica Um local Bem interessante Talvez Alguns de vocês Que não estão buscando As conquistas Não tenham ido Ainda Tá Mas é legal demais É aqui Aqui ó Pula Pula pra cá Pula pra cá Pula pra lá Aê Vem pra cá A gente sobe Aqui tem que fazer uma manobra Vem Pula Pula Vem na parede Colocou Colocou Bolinha Subiu Aqui Atravesso Pro outro lado Fica aqui Assim ó Mais ou menos Aqui assim Na ponta Espera o vento Soprar Calma aí Um pouco mais Aqui Espera Aí pronto Soprou A gente vem aqui E vai pegar Essa petazita Que fica aqui Nesse local Específico Petazita Primor Aqui ó Esta aqui A branca De neve Essas Você só vai encontrar Aqui em cima Tá E ela vai liberar Então O ingrediente Da terceira Linha Quinta coluna Com todos Esses petazites A gente pode Retornar Da missão E os ingredientes Vão ser adicionados Tá aí ó Bagasso cativante Foi adicionado A lista de ingredientes E o vinho mel Reforçado Por pegar A petazite milenar Aqueles outros Petazites Mais comuns Eu já tinha pegado Um sem querer Então Já tinha sido liberado A bebida Lá na Na cantina Beleza Então estava faltando Aqui a branca de neve E o petazite milenar Neste ponto Meus amigos Tá faltando Aqui o ingrediente Da sexta coluna Tá Da terceira linha Mas antes de fazer Esse ingrediente É pré-requisito Que a gente Libere esses dois Aqui Que é fazendo Uma opcional Tá O chefe Da cozinha Pediu Que é capturando Um Paulo O meu beladona Mostrar aqui a quest Para vocês Que a gente vai ter Que completar Beleza Então aqui É a opcional De duas estrelas Tá aqui Beladona Boa noite Cliente Chefe Me altrona Vamos lá Vamos capturá-lo E a gente volta aqui Concluindo a quest Do Paulo Mubeladona A gente adiciona A vodka glacial E a tequila De brindar Aos ingredientes Da cantina Com isso A gente conversa Com o chefe E vamos ganhar Mais uma requisição Ele vai fazer Um pedido Para a gente Entregar Um chifre Encorpado Torcido Basicamente É o chifre Do diablos Aqui Do rankmaster Ok Eu já Cassei o diablos Já peguei Esse chifre A gente só Vai fazer A entrega Aqui Basicamente Tá aqui Ó Gorov Vaz E a gente vai Ganhar Tequila De loucos Pronto Vou lá Agora mostrar Para vocês Como ficou Nossa cantina Ó Basicamente Com a quest Do Paulo Mubeladona A gente liberou Essas duas bebidas E Com o chifre Do diablos Do rankmaster A gente liberou A tequila De loucos Fica faltando Aqui Essas quatro Agora Ok Vamos conversar Com o chefe Aqui Ele vai nos dar Mais uma Requisição Ele vai dar Uma missão Chamada Ferver E fatiar Que a gente Vai completar No final Tá Mas antes Vamos pegar Uma quest Com abundância De folhagem Congelada Ok Lá na fronteira Glacial Para a gente Pegar agora As folhas As folhas Raras De lá E liberar Mais três Ingredientes Da cantina Ok Vamos lá Pois bem Meus amigos Recomendo Que vocês Venham aqui Para o acampamento Oeste 5 Tá Condição Como eu falei Abundância De folhagem Congelada E daqui A gente vai seguir Para uma caverna Que tem aqui Nas proximidades Vamos pegar Uma folhagem Específica Que só aparece Quando o tempo Está Com essa abundância Ok E vamos pegar Algumas folhagens Comuns E também E também Intermediária De raridade Intermediária Aqui a gente Pega A de luar Essa Da ingrediente Para a gente Aquela outra A primeira Também E essa aqui Que fica Bem nesse local Específico Aqui Tá vendo Que ela é mais rara É a cristala Ela nos dá Também No caso Um ingrediente Específico Tá E aí pessoal Se por acaso Não vier aquela Do luar Aqui Aí vocês Podem Filtrar Ou vocês Podem Recarregar O mapa Né Ou vocês Podem ir lá Para aquela área Que tem o Bariote Que fica Mais ou menos Aqui No set Ali tem Várias outras Várias outras Folhagens Também Tá Gelerecência Do luar Ela adiciona A dose Derretida E a cristala Que é Específica Daquele local Ela libera O champanhe Cristalino E fica Faltando Uma Aqui ainda Para a gente Encontrar Ela Ela é De raridade Intermediária Ok Vamos voltar Aqui E tentar Pegar Mais algumas Aqui Nessa Região Dos boa Boa Logo Ao lado Do acampamento Sete Tá Tem Várias Folhagens Congeladas Aí ó Quando faz Essa animação É que a gente Conseguiu A geleira Essência De nevasca Na verdade Ela é um pouco Mais rara Eu pensei Que ela fosse Intermediária Mas Ela é A mais rara De conseguir Dessa folhagem Congelada Ok Então Conseguindo Ela A gente Pode Retornar E a gente Vai ter O terceiro Ingrediente Relacionado As folhagens Tá aí Espumante Enregelado Entregue Pela Gelerescência De nevasca Dessa forma A gente Entrega Aqui Esses Três Ingredientes Então Fica Faltando Somente O último A gente Fechar Todos Ok O último No caso É completando Aquela Quest Que o chefe Acabou De nos Dar A quest No caso É a Ferver E fatiar Que a gente Vai ter Que caçar Aqui Um Glavinus E uma Ratchian Ok Vamos lá Então A gente Fecha Aí O último Ingrediente Finalizando Aqui A quest A gente Recebe Então A bebida Absinto Abrasador Dessa Forma Completando Todos os Ingredientes Cá Estamos Então Meus Amigos Finalmente Completamos Todos os Ingredientes Ok Então Aqui Estão Ingredientes De carne De peixe Vegetais E Todas as Bebidas Com essa Última Quest Que a gente Fez O Absinto Abrasador Certo Eu espero Que esse Vídeo Tenha Te ajudado Fica Ligado Que eu Vou Fazer Um Outro Vídeo Agora Explicando A mecânica Da Cozinha Tá Agora Que a gente Já tem Todos os Ingredientes Liberados Explicando Tudo Certinho Para Vocês Beleza Ativa O sininho Aí E fica De olho Da nossa Playlist Guias De Monster Hunter World Que vai Está Aí Na Descrição Fechou Então É Isso Se Esse vídeo Te ajudou Não esquece De deixar Sua Avaliação Comentário Aí Para O YouTube Entregar O vídeo Para Mais Pessoas Se Você É Novo Fica Com O Se Inscrever No Canal E Dá Olhadinha Nos Nossos Muitos Outros Guias Que A gente Tem Do Game Beleza Se Você Puder Me Dar Uma Moral No Instagram Segue Laps Hunter Meu Twitter É O Mesmo Nome E Lá Na Twitch Eu Link Das Redes Sociais Na Descrição Então É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Vejo Vocês Nos Próximos Vídeos Um Forte Abraço Valeu E Fui